Juliana Paz não faz mais parte do elenco fixo da Globo. Uma das estrelas de Pantanal, a atriz posou segurando seu crachá da emissora. 21 anos. Tornou-se plena a maioridade do tempo que passei nesta casa tão maternal, o que a Globo sempre foi pra mim. Sigo de uma nova maneira, não mais com contratos fixos, mas por obra. Minha decisão vem sendo conversada há um tempo, e foi aceita com muito respeito e carinho pela direção, afirmou. Juliana Paz só vai trabalhar por obra contratada a partir de agora. Não farei desta mensagem uma despedida, pois ainda estarei nas telas da emissora em Pantanal, até o meio do ano. Com um novo projeto que começaremos a gravar este mês, depois em projetos futuros com novos estilos de contrato. Assim seguiremos, explicou. Além de Juliana Paz, nomes como Grazi Massafera, Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Ingrid Guimarães e Reinaldo Gianecchini também deixaram a Globo nos últimos meses. Juliana agradeceu os 21 anos que passou na Globo. Aproveito o ensejo para dizer que tenho um orgulho danado dessa casa, e que cada vez em que ponho os pés ali, seja nos estúdios ou nas externas, eu me sinto feliz. Feliz com meus colegas, feliz com minhas equipes. Feliz por estar numa empresa que considera tanto o meu ofício. Feliz. Sou uma grande privilegiada por fazer parte da história da TV brasileira pelas mãos da Globo, declarou. Obrigado por assistir até aqui, na descrição tem um presente para você, deixa nos comentários sua opinião e seu like. Um forte abraço e até a próxima.